Bom, antes de tudo, temos que deixar claro aqui que este vídeo talvez não seja indicado para você que tenha um alto nível de frescura. Mas eu não tiro sua razão, cara. Afinal, um caulo desse, queria eu ser fresco. Pois é, cara. Domingo, dia 2 de... 2 do 4? 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril, exatamente às 6 e 17 da manhã, eu marco, acordo e aí eu olho desolado para o teto. Fico olhando desolado para o teto. Me pergunto, o que farei hoje? O que farei hoje? Não consigo raciocinar porque a sede era tão grande e eu sempre tenho minha garrafinha que atira colo. Catei minha garrafa, tomei meio litro de água ali. Fiquei para morrer já. Puta que pariu, meio litro de água, cara. Tomados. Logo depois de acordar. Já estava ali para estourar, cara. Falei, vou ter que ir no banheiro. Caralho. Aquele sofrimento para você se arrastar assim do chão, né? Que não é nem a cama. A cama está aqui, ó. Está bagunçada. Mas não porque eu dormi nela. Mas dorme no chão. O que é que é? Casca grossa, porra. Casca grossa. É bom para a coluna, cara. Nos levantamos. Fomos ao banheiro. Daí eu voltei para o quarto. Depois de dar aquela mijada, aquele mijo fedido, amarelo. Porra, meu. Foda, né, véi? E olha que eu nem estou usando nada, estou bebendo nada. Caralho. Mijão amarelo. Normal essa porra, né, véi? Se todo mundo acorda e manda aquela porra concentrada lá. É isso. Bora continuar aqui nossa história. Só que eu me perdi no raciocínio. Ok. Logo eu. Fumante ativo, né, cara? Ativo porque passivo nem com cigarro. Resolvi ir correr. Porra, cara. Falei assim, vou correr hoje, véi. Vou correr hoje. Fiquei pensando ali, fiquei um minuto olhando para o teto, desolado. Falei, será que eu vou correr? Não vou correr. Vou correr, não vou correr. Vou correr, não vou correr. Falei, vou correr. E como as decisões, elas são tomadas de forma impulsiva, no mesmo momento que você se decide que você vai correr, a sua impulsividade, ela já quer se decidir por não correr. Ou seja, você tem que pular, calçalho, sapato, botar a roupa e meter o pé e sair correndo, tá ligado? Se não, do mesmo jeito que a decisão vem, ela vai embora. Falei, vou correr, vestir a roupa e fui. Cara, dá um contexto aqui para vocês, bicho. Tinha uns dois, três meses que eu não saí de casa. Eu saí de casa para cortar o cabelo. Cortei o cabelo, fiquei dois meses dentro de casa. Só fazendo porra de videozinho, fazendo livezinha. Ah, os caras da 4, pô, mó idade do caralho. E não chega pix para nós. Foda, né, véi? O que é o homem sem um pix? Nada, véi. Nada. Aí, meu irmão, falei. Caralho, eu vou correr. É mesmo, pô. Eu tenho que terminar de um raciocínio. Mente fodida, cara, é isso. Não saio de casa, né? Porra, eu estou decepcionado com a humanidade, cara. Não estou aguentando as pessoas. Aí, essa semana aí, saí de casa, fui, cortou o cabelo, pá, lancei aqui o corte de cabelo gamer, né? Aqui do lado, você consegue sentir o deslocamento de ar, né? Você tem mais... É mais aerodinâmico, cara, ó. Olha só, o ar passa aqui, livre, entendeu? Passa entre o cabelo e a orelha, assim, ó. Aí, te dá mais aerodinâmica. Essa parte aqui de cima, ó. O vento bate, ó. Você consegue pegar a direção do vento, tá ligado? Porra, mó da hora, viado. Mó da hora. Aí, pá, lancei o corte de cabelo gamer aí. E hoje, fui correr. Ah, botei camisinha apertadinha. De manga, tá ligado? Aquela lá com fio cru V e tudo. Não sei se é fio cru V, porque eu comprei na loja de 10 reais, né, cara? Mas, bora acreditar que tem a porra do fio cru, né, véi? Bora acreditar, porque... Os olhos não veem, o coração não sente, né? Isso aí. Pá, botei a blusinha. Shortes, calça e sapato. Falei, não vou levar água. Não vou levar água. Tenho que parar de ficar correndo igual gay. Carregando a porra da garrafinha d'água. Não vou levar água. Porra, eu sou assim, cara. É... Um minuto, um minuto, um minuto e meio, dois minutos correndo. Aí, para pra andar de novo, né? Correndo assim na desgraça, na... Na velocidade mesmo, tá ligado? Força pra caralho. Aí, para dois minutos ali no estourado. Aí, para morrendo, botando os bofos pra fora. Tomar água. Tomar uns golinhos. Pelo menos dois golinhos de água. Senão, não vai. Hoje eu falei, não. Vou correr sem água. Lembrando que tem mais de dois meses que eu não corro. Muito mais. Bote, bote mês nisso aí, viu, véi? Tava só fazendo calistenia aqui. Levantando a porra da cama aqui no braço. Fica forte. Daqui a pouco tamo levantando o... O guarda-roupa. Deixa, deixa eu ser. Deixa eu chegar aí que nós vamos levantar a porra do guarda-roupa aí. Fazendo calistenia. Porra, mano. Não tem frescura não, cara. Aí, pá, fui correr. Andei, né? Saí aqui do... Do bairro aqui, né? Condomínio de pobres. Que a gente está situado no momento. Situação momentânea. Tá ligado? Condomínio de pobres. Pá, tô saindo ali andando. Passo por pessoas. Como sempre, tento não cruzar o olhar, né? E... Não se pode cruzar o olhar. Se eu olhar com o olhar das pessoas. A não ser que você queira interagir com elas. E eu não queria interagir com ninguém. E aí eu já... Olhar pra frente, tá ligado? Sempre distante. Cabeça... Cabeça erguida. Ombros... Ombros abertos. Peito estufado, tá ligado? Aquela pose assim de... E a galera olha assim e fala... Porra, que cara metido, velho. Toma, toma no cu. Como sempre, muitas meninas também já... Já relataram que eu era metido. E aí por isso que elas se apaixonaram por mim. E é isso aí, cara. É isso aí. Só que não, cara. Essa gente só não quer interagir, tá ligado? E lá, de cara fechada, porra... Viajando aqui na minha mente, tá ligado? Conversando com minhas outras personalidades. Feliz pra caralho, né? Por fora... Fica fechada. Vou dentro que ninguém sabe as... As piadas que eu mesmo me conto. Porra, bom pra caralho, velho. É bom pra caramba... Ser o mesmo. Cara... Privilégio de conviver com a minha própria mente. Privilégio total. Muito bom, velho. Sem condição, né? Sem condições. Beleza, cheguei numa reta. Tinha a visão ali de um... Uns 200, 300 metros pra frente. Aí, tamo andando, né? Pra gente chegar na passarela... Na ciclovia, que eu gosto de correr... A gente tem que passar por esse retão. Uns 200, 300 metros. Tô lá andando... Aí... Pai, tô... No meio do caminho... Dessa faixa lá... Andei uns 150 metros. No meio do caminho, assim... Eu... Eu... Eu vejo... Duas criaturas análogas... A mulheres. Análogas. Não tem a substância análoga à maconha? Então... Duas criaturas análogas a mulheres. A mulheres. Rapaz, eu olho assim e falei... Ah... Duas mulheres, né? Então, né? Vou ser assediado. Vou ser assediado... Novamente, né? Criste realidade masculina. Minha... Minha realidade, né? Saio da rua, eu sou assediado por ser bonitinho, ser gostosinho. Porra. Outro dia eu tava correndo. Passei por um grupo de meninas. Porra, só eu escutei. Porra, que visão, hein, véi? Rapaz, eu... Eu nem olhei pra trás, só eu fiquei com medo, tá ligado? Cara, porque a mulher que ela assediu o cara... Puta que pariu, véi. Só pode ser perigosa. Perigosíssima. Perigosíssima. Você sabe que... O normal da mulher... É... Ela ser assediada... E... E ela se retrair, tá ligado? Ela ficar tímida. Então, vai que ela gosta ali da... Não, eu tô usando a palavra errada, cara. Não é assédio. É elogios. Elogios, né? Porque... Porra, quem é que não gosta de passar num grupo de menina e... E ouvir um... Um elogio. Porra, que visão maravilhosa. Aí você ouve as risadinhas. Ai, lá em casa. Pô, aí é bom demais, cara. Isso não é assédio. É muita viadagem esse negócio de assédio. Mas beleza. Eu... Eu só tô tentando contextualizar de que a gente é muito assediado. Muito assediado. Basta sair na rua, cara. Pra você ver. É... É muito louco a coisa. Beleza. Tamo lá. 50 metros. Desses seres aí, análogos a mulheres. Olhei assim e falei... Ih, véi. Olha lá. É... É pra vestir, véi. É pra vestir. Meu Deus. Aí eu... Eu vi que elas estavam olhando pra mim. Aí tinha uma... Conversando com a outra, assim. Dando... Olhou pra mim, assim. Aí depois cutucou a outra. Eu falei... Eu não sei o que falou. Porque tava 50 metros, né? Posso ter orelha grande, mas... Não muda em nada, né? A capacidade de ouvir. Aí eu assim falei... Ih, véi. Vai mexer comigo. Vai mexer comigo, véi. Puta que pariu. Deu aquela cutucada. E eu... Como sempre, né? Concentrado lá em... Manter a respiração, né? Porra. Preencher toda a caixa torácica. Tudo... Utilizar todos os alvéolos. Os pulmonares, né? Porque... Não sei se você sabe. Você pode ter... Hum... Enfisema pulmonar. Mesmo sem ter fumado um único cigarro na tua vida. É só você não saber respirar. Pra você respirar é o seguinte, ó. Você tá aqui, ó. Ó. Tô normal, não tô? Respirei, ó. Enche a barriga. Não é o peito. Encheu totalmente aqui o seu pulmão. Você vai soltar. Comprimir. Entendeu? Isso é a forma correta de respirar. A galera não sabe nem respirar. Aí eu tô lá, concentrado na respiração. Aí já começa a desgraçar tudo. Porque a gente tá andando na automática, né? Aí, quando acontece a situação dessa, eu já fico... Puts, vou ter que andar aqui. Finge que eu estou andando distraído. Aí eu tenho... Eu tento fingir que eu estou distraído, mas eu não tô. Eu tô concentrado em tudo. Até nos passos que eu tô dando. Aí eu fico pensando... Putz, esse passo aqui tá muito robótico, cara. Não vai colar que eu tô distraído aqui. Aí eu olho pra frente. Tento andar normalmente. E tento respirar normalmente. Mas dá uma... É uma merda tremenda, cara. Fica totalmente antinatural, tá ligado? Não consigo disfarçar. Eu não consigo agir naturalmente. É foda. Eu acho que sempre as pessoas percebem que eu tô tentando ignorar elas. Não é possível. Não é possível. Mas eu sigo firme. Eu sigo firme e volo. Aí passei perto da... Aí... Ela falou assim... Ei! Ei, moço! Ei! Ei, moço! Putz que pariu. Só tem eu na rua, velho. Putz que pariu. Olhei pra ela assim. Eu falei... Oi! Aí ela... Bom dia! E eu respondi. Bom dia! Aquela interação assim muito louca, sabe? Só foi uma que falou, tá? A outra ficou mais tímida. Aí vocês não acreditam no que ela falou, cara. Ela perguntou pra mim. Se poderia me dizer alguma coisa. Eu falei... Ah, pois diga duas. Que você já acabou de dizer uma. Ela falou assim... Cara... Você é muito lindinho, viu? Muito lindinho. Eu falei... Ah, pois obrigado. Ah, porra. Bom ser elogiado, né, cara? Nossa... A gente pode ser hétero, tá ligado? Mas elogio até de homem, né? Porra, é bem-vindo. Que isso? Eu acho que eu vou começar a postar foto no Instagram só pra receber elogio, cara. Eu sei que vai colar uns homens lá. Pelo menos pra falar que eu tô gostoso. Eu sei que as mulheres hoje estão descaradas, mas pelo menos... Sei lá, velho. Eu vou ser assediado é pelos dois, mano. Hoje em dia o mundo tá perdido. A gente tá sendo assediado por mulher, por homem, pra vé. Porra, até os cachorros na rua tá coando nós, achando que nós vai dar alguma coisa pra eles comerem. Lá vem o carro do bolo. Beleza, né? Falei... Porra, obrigado. Aí... Porra... Me chamou de lindo. Falou... Eu falei, ó, obrigado. Muito obrigado pelo seu elogio. Aí eu virei... Continuei seguindo o meu caminho. Aí ela falou, ei! Você não tem um real aí pra me dar, não? Falei, caralho, velho. Puta que pariu. Nego, agora tá cobrando elogio, velho. Só vai no cu. Aí não dá. Falei, porra. Fudeu, velho. O interesse em mim era só monetário. Não era minha beleza. Não era meu... Não era meu... Meu corpinho aqui, ó. Ó. Tô gordo. Tô gordo, né? Mas em pé a gente ainda passa por um trinzinho da hora. Né? Ó. Ó o braço. Ó o braço do cara. Em pé a gente ainda passa por um... Por um trinzinho maneiro, tá ligado? Mas, porra, mano. Interesse puramente monetário. Me pediu um real, cara. Foda que nós não temos um real pra dar. Porra, se eu tivesse dez reais ali, eu dava pra ela, cara. Na moral. Porra. Dez reais pra pessoa te chamar de lindo. Porra, você é um moço muito lindo, viu? Falei, rapaz. Domingão aí, ganhado. Fui lá. Corri meu... Dei minha corrida. Voltei pra casa morto. Ainda passei por ela. Sofri assédio de novo. Falei, não vou passar lá por ela novamente. Porque eu quero novamente ser assediado. Porque foi bom demais, cara. Mas agora é só a parte do dinheiro ali que foi foda, né? Mas na segunda vez ela já não pediu dinheiro mais. Aí foi só o assédio mesmo. Aí foi bom demais. Felicidades. Voltei pra casa. E tamo aí, véi. Dezessete minutos rendendo um vídeo merda desse. Puta que pariu. É isso, galera. Não entre nas drogas. Pelo amor de Deus, cara. Não entre nas drogas. Arruma outra coisa pra foder a vida de vocês. Porque eu sei que se você vai foder tua vida com droga... Não é por causa da droga. Mesmo se a droga não entrar na tua vida... Tu vai arrumar outra coisa pra foder tua vida. Então... Não entre nas drogas, cara. Procure outra coisa pra... Pra foder sua vida. Sei lá, cara. Vá tomar dois litros de refrigerante por dia. Vá... Comer... Dez pão. Vá tomar... Sei lá. Café com muito açúcar. Sei lá, mano. Arruma outra coisa aí pra foder tua vida. Só não vá usar droga.